O TVC, a TV Copacabana, continua ainda na rua 13, que é Jardim Mumbuca, município de Maricá. A gente já registrou essa rua, agora a dona André nos solicitou aqui, porque a dona André estava comentando que aqui é a entrada da casa dela. Isso aqui, dona André, é esgoto também, né? É, isso aqui é como vocês estão, se eu está vendo, isso aqui é um esgoto, que ela sai esgoto de lá, aí eu acabei de ter aqui, eles cavam sempre naquela garotinha aqui, como se eu possa dar uma olhadinha ali, cavam sempre a mim, tem um esgoto que passa aqui, entende a minha casa. Isso aqui, ó, é força pura, é esgoto mesmo, que eles abrem, não tem como escorrer água, entra água, fica tudo escorrendo por aqui, e em casa a gente tem que abrir uma valinha ali na frente para ela poder entrar lá. Então nós temos muita dificuldade, e como chove, chove muito, chove muito, não tem como se passar, eu como tenho muitas crianças, entra água na casa da senhora? Então eu tenho que ir na minha casa também, porque a rua é muito baixa, a minha é toda hora de casa, vai por baixo todinha, o esgoto passa aqui, e ali que lá já nem é alto, e isso lá de cá é baixo. Então a água vem toda para dentro da minha casa. Eu tive que fazer ela aumentar mais ainda. Vem, Santinho, segura aí, segura o mascote aí. Como ainda, fazendo obra, porque é por causa da água que escorre toda na minha casa. Aí é muito triste morar aqui. Aqui é esgoto também aqui, nesse mato aqui, igual lá na frente, né? Aqui eu não sei, isso aqui não tem esgoto também. Eu entendo aqui, nunca limparam isso aqui, mas eu sei que estou aqui também. Isso aqui é o caminho que as pessoas fazem por dentro do mato? É, isso aqui é o caminho que as pessoas passam, porque como entra água aqui, ó, a água vem toda daqui, aí não tem como. A minha, o que eu tenho aqui, o negócio ali azul, é onde vem que é esgoto também. Então o esgoto sai da minha de dentro também, aí a água vem toda aqui dentro. Então, aí eles dizem que eles têm que fazer um buraco aqui. A vizinha do meu lado, ela tampa, passa aqui eles, abre de novo, porque tem que sair água. E a prefeitura não ainda, o pessoal da prefeitura, nada de vir aqui, né? Não, ainda nada de vir, de fazer nada com a gente aqui. Já fomos lá, entra mais, que rapaz, a gente também mora nessa rua também. E nada da prefeitura vem fazer nada pelo povo. Eles merecemos, né? Nós temos criança pequena que passamos por aqui. É verdade. Eu e até agora eles não fizeram nada. Se a senhora fosse fazer um apelo também à prefeitura do município de Maricá, o que a senhora gostaria de falar nesse momento dessa emergência? Curso é imenso que a gente pudesse, com a quavinha, pudesse ver a nossa rua aqui. Não está precisando de um asfalto, está precisando também de colocar o esgoto para a população dos bairros daqui, né? Porque aqui tem muita criança aqui. Nós pagamos a prefeitura, a gente paga o nosso imposto. Então essa rua, a Miú, é principalmente a das piores cores que tem aqui, da Mambuca. É a Rua 13, né? Essa aqui é a Rua 13. Então tem criança que passa. A rua aqui é pura. Pede muito. Quando fica muito sol quente, o cheiro é insuportável para passar por aqui. As pessoas passam tudo por aqui porque não tem onde passarmos. Pelo cantinho. Pelo cantinho ali mesmo, porque é horrível para passar por aqui. É horrível. Aí tem que pegar e limpar. Pelo cantinho ali mesmo. Se pudesse vir alguém da prefeitura que pudesse dar uma olhadinha pela gente aqui. A gente sai daqui, vai direto com a rua aqui. Não tem como. Tá bom. Se eu pudesse fazer pela prefeitura de Maricá, pelo povo brasileiro de Maricá. Tá aí a TVC, a TV mais perto de você. Aqui no bairro Jardim Mambuca. Entendendo? Tá registrando aí mais esse problema aí que tá passando. A gente continua aqui. TVC, a TV mais perto de você que o povo para.